Os meus pais são separados e a vida inteira, minha mãe, ela sempre me tratou com diferença entre eu e as minhas irmãs. Ela sempre foi muito bruta, ela sempre foi grossa, ela sempre falou comigo me humilhando, me diminuindo, me desprezando, falando coisas do tipo assim, pega isso, sua imprestável, vai logo, sua burra, faz isso aqui logo, sua idiota. Ela sempre me tratou com muita grosseria, com muita falta de respeito, com muita falta de educação. Ela sempre foi muito grosseira, agressiva mesmo comigo, né? Então, eu fui crescendo e de acordo com o que eu ia crescendo, ela falava que eu não ia prestar, ela falava que eu tinha nascido podre, ela falava umas coisas bem pesadas pra mim, sabe? Eu nunca entendi por que minha mãe me odiava. O que eu tinha feito pra minha mãe, pra ela ter tanta raiva de mim e por que que com as minhas irmãs, ela era grossa, mas não tanto quanto comigo. Comigo ela era mais. Comigo eu acho que ela era fora do normal. Parece até que ela descontava a raiva que ela tinha de coisas que as minhas irmãs faziam em cima de mim. E isso me deixava muito carente, muito solitária, muito depressiva. Quando eu fiz 13 anos de idade, eu comecei a ir pra, tipo, o Lown House. Pra quem não sabe, o Lown House é onde tem computadores e você pega. Então, eu sempre pegava moedinhas que eu achava das minhas irmãs e tudo. Ia pra Lown House, né? E eu pagava e ficava ali. Nisso, eu conheci um rapaz. Ele morava perto da minha casa. Ele tinha 19 anos de idade. Mas ele era legal. Ele me tratava bem. Ele me falava coisas que eu nunca tinha ouvido. Meu pai... Eu tinha contato com meu pai. Meu pai era até mais legal, mas... Ele não morava comigo, então eu não tinha ele 100%, né? Na rotina. Eu não tinha o meu pai. Então, esse rapaz, ele era um rapaz que me deixava calma, que me fazia bem, me tratava com carinho. E eu, eu era muito feliz com isso. Porque como não tinha isso, ele era a minha calmaria. Aí, um dia, a gente começou a conversar besteira. E ele falou sobre a gente ficar. E a gente começou a se encontrar também. E eu comecei a ficar com esse rapaz. E, um dia, ele falou pra gente ter relação. Que ele queria, né? Ficar comigo. Que eu era incrível. A mulher mais incrível que ele tinha conhecido. E eu nunca o vi naquilo. É óbvio que eu me deixei levar totalmente pelas falas dele. E aí... Ele tirou a minha virgindade. Eu falei pra ele que eu não queria. Mas ele disse que era melhor a gente parar de se falar. Porque eu não confiava nele. E, enfim, ele acabou conseguindo manipular a minha cabecinha. E eu perdi a minha virgindade com ele. Quando a minha mãe descobriu... Sabe-se lá como que ela descobriu. Mas acredito que é porque ela... Pessoas falaram. Alguém viu. Ela teve a pior reação do mundo. Ela brigou. Ela xingou. Ela me agrediu. E ela me mandou pra fora de casa. Assim. Me botou pra rua. E eu fui morar com meu pai. Quando eu cheguei com meu pai... Aí meu pai conversou comigo. Me explicou o que era a relação sexual. Me explicou os perigos da relação sexual. Me levou no ginecologista. Comprou remédio pra mim. Meu pai foi um amor comigo. Talvez o que uma mãe geralmente tem que fazer, o meu pai fez. O meu pai foi muito legal comigo, né? E eu fiquei morando com ele três meses. Três meses depois eu voltei a Amaral com a minha mãe. A gente já não tinha um bom relacionamento desde a infância. Depois disso, não era um relacionamento bom pra nada. Não podia falar dentro de casa. Ela falava que eu não tinha voz. Qualquer coisa que eu falava, ela falava... Ela chegou um dia a me bater e falou pra mim... Ela sempre falava assim... Vou te bater e vou te fazer ficar virgem de novo. Sabe? Tipo, ela falava essas coisas. Ela sempre jogava na minha cara. Qualquer coisa que eu falava, ela falava que eu tava debaixo do teto dela. Que eu tinha que calar minha boca. Então, assim... Eu sempre fui muito odiada pela minha mãe. Sempre fui muito maltratada por ela. Muito, muito maltratada mesmo. Até que com 16 anos de idade, eu conheci um outro rapaz. Só que eu já tinha mais noção e mais consciência do que tava acontecendo. Porém, eu não me cuidei. E aí eu engravidei. E o rapaz sumiu. Ele não quis assumir nada. E, enfim... Meu pai ficou um pouco nervoso na hora. Ficou um pouco chateado. Ele ficou preocupado, na verdade. Com eu parar de estudar. Pra eu não continuar a minha vida. Mas, depois ele... Meu filho virou xodózinho dele. Ele já tava apaixonado, né? Por ser vovô. Já a minha mãe, não. Minha mãe, ela teve mais uma vez a pior reação do mundo. Ela chegou. Ela brigou. Digo, até que ela amaldiçoou. Inclusive, um dia eu até desejei a morte dela. E depois eu fiquei muito arrependida. Falei, ai, Deus me perdoa. Eu amo muito a minha mãe. Queria ter desejado a morte dela. Mas é porque ela me odiava. E eu sentia que ela desejava a minha morte. E quando eu comecei a ser mãe, eu comecei a sentir que ela tava atacando o meu filho também, né? Mas depois que a criança nasceu, ela começou a aceitar um pouco mais, assim, né? A criança e começou a me tratar um pouquinho melhor. Ela chegou até a me pedir perdão um dia, né? Por ter me tratado, mas ela não gosta de falar nesse assunto. Ela não gosta de falar no passado. Ela não gosta de falar de nada disso, né? Hoje, eu ainda sou novinha. Eu ainda sou nova. Eu ainda vivo nas custas dela aqui. Eu tô com ela. Eu sei que eu não fui a melhor filha do mundo. Eu sei que eu não fiz as melhores escolhas do mundo. Eu carrego uma culpa muito grande por todas as escolhas erradas que eu fiz. Mas eu tento entender por que que a minha mãe sempre me odiou. E sempre tento falar com as mães quando eu vejo as mães das minhas amigas abraçando elas. E tratando elas bem. Como eu gostaria que minha mãe me tratasse bem, assim. Que minha mãe me amasse. Que minha mãe me aceitasse. Como eu sou. Minha mãe não me aceita do jeito que eu sou. E a única coisa que eu falo com toda essa história é que eu preciso de cura. Eu preciso de aprender mais sobre a vida. Eu preciso de aceitar algumas coisas que eu fiz de errado. E sempre deixo recado pra todas as mães. Pra tratarem os seus filhos bem. Pra amarem os seus filhos. Pra cuidarem. Pra protegerem os seus filhos. E sempre me questiono. Será que eu tivesse... Se eu tivesse recebido amor, atenção e carinho da minha mãe? Eu teria feito as coisas certas? O que vocês acham? P.B. Katz, tudo bem com vocês? Bom, muito interessante essa história. Primeiro, pra ela poder... Não deixar com que o filho dela receba essa carga negativa de maltratos, de bloqueios, né? Então ela tá tendo oportunidade de ser mãe. Pra ela poder dar pro filho dela tudo aquilo que ela não recebeu. Pra ela cuidar do filho dela como ela gostaria de ter sido cuidada, né? Pra ela direcionar o filho dela com sabedoria como ela não foi direcionada. Pra ela amar, pra ela proteger, pra ela, sabe? Pra ela não deixar com que o filho dela receba a mesma carga negativa que ela recebeu desde a infância. E se você quer uma resposta, sim. Com certeza, a sua carência fez você buscar fora de casa um conforto. A sua falta de atenção fez você querer buscar atenção em outras pessoas. A falta de direcionamento fez com que você, né, fizesse escolhas erradas. Porque você só tinha 13 anos. Você tava procurando ser querida, ser aceita, ser amada em algum lugar. E aí veio um homem mais velho e aproveitou da sua inocência. Veio um homem mais velho e manipulou a sua inocência e te usou, né? Então, assim, eu acredito que se a sua mãe tivesse te dado amor, carinho e atenção, provavelmente você teria feito escolhas mais sábias. Mas eu fico me perguntando, o que será que a sua mãe passou na infância dela? Como eram seus avós com ela? O que que ela teve? Porque existe algo dentro da sua mãe que precisa de cura. A sua mãe, ela tem uma mágoa tão grande dentro dela, ela tem um sofrimento tão interno dentro dela, que ela externa isso sendo agressiva. Ela não sabe controlar as emoções dela, ela não sabe ser positiva. E provavelmente isso vem de pessoas também. Ou veio da criação que ela teve, ou veio de relacionamentos que ela teve, né? Ou veio de experiências negativas que ela teve. Mas provavelmente a sua mãe também foi vítima de alguma situação e ela não conseguiu quebrar esse ciclo, né? Ela não conseguiu dar amor a vocês, cuidar de vocês e fazer vocês se sentirem protegidas. Muito pelo contrário. Ela despejou em cima de vocês tudo que foi despejado em cima dela. É a cascata, é o efeito cascata, entendeu? Mas é muito legal saber que você não precisa repetir esse ciclo dela, que você pode fazer diferente, né? Você pode conhecer métodos, você pode fazer exercícios, você pode estudar o seu eu interior pra você... Você pode estudar o seu eu interior pra você evoluir e não permitir que o seu filho carregue essa bagagem. Não permitir que as suas emoções te controlem como as emoções da sua mãe controlam ela. Eu falo muito isso dentro da minha mentoria O Despertar da Borboleta. Então, às vezes, você precisa de um direcionamento. Eu consigo te dar uma grande ajuda, consigo pegar na sua mãozinha. Então, se você tiver a oportunidade, acessa o meu curso. O link tá na descrição. Lá você vai se conhecer novamente, você vai descobrir quem é você, você vai se estudar, você vai entender os seus pais, você vai entender os defeitos e as qualidades do seu pai que você herdou. Você vai conseguir entender o que é o círculo de três esferas. Você vai conseguir se conectar com a sua versão criança e proteger essa versão criança que, às vezes, está dentro de você, louca pra ser curada e ela tá ferida ainda. E se você não curar a sua versão criança, você vai pra sua vida adulta com a sua criança ferida. E aí, a sua criança não vai deixar você prosperar e você evoluir. Então, tudo isso é muito importante de ser tratado, de ser curado. E eu consigo te ajudar dentro da minha mentoria. É só você acessar no link. E se você também precisa de ajuda, gente, eu tô aqui pra isso, tá? Eu criei esse curso exatamente pra gente se conectar. Se a sua mãe e o seu pai te tratam com uma relação muito tóxica, é muito doente, saibam que eles precisam de cura tanto quanto você. E que você que tá, ó, o seu despertar, você que vai acordar. E provavelmente, se você se cura, você consegue até levar luz pra sua casa. Porque, às vezes, a sua casa tá numa escuridão. E você ser a luz da sua casa, você conseguir ajudar a sua família a evoluir juntamente com você. Tá bom? Então, não fique culpando a sua mãe, culpando o seu pai. Entenda que ela também tem uma história difícil. Entenda que ela também veio de uma zona doente. E queira você fazer diferente. Queira você sair desse ambiente com sabedoria. Não sair e relacionar com o primeiro cara e sair de casa. Eu também falo isso na minha mentoria. Não é sobre isso. A gente tem que dar os passos certos. Você já foi humilhada a vida inteira, desde criança. Então, agora, fique em casa. Constrói a sua vida pra depois você ter a sua casa. Sem você querer ficar buscando no outro, em um homem. Pra você ser dependente emocional. E ainda ir carregada de traumas pra dentro de uma relação. E acabar sendo uma relação doente também, né? Então, tudo isso a gente precisa te curar. Precisa te tratar. Essa é a resposta que eu te dou. E eu convido vocês a me mandarem a história de vocês. Se vocês também tem um relacionamento tóxico com a mãe de vocês. Com o pai, com o tio, com a sua criação. E me manda a sua história no meu canal. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.